Isso é da hora, testando o carro ainda, com os primeiros puxados, vamos lá. Quanto que tá valendo? 20 mil. 20 mil. É louco. É pau na Ferrari? Pau na Ferrari, bebê. Chama. Carro. Quem te mandou? Quem te mandou? Estamos agora. Tem um evento de veículos automotores, todos tunados e fuçados, com potência absurda, acima de 150 cavalos. Nossa. Chamada Speed Jump. Já vai você borracha, M2 com o tagete. Bora. Só que não vale trocar de margem. Tu pode trocar de margem? Eu vou sair quinto então. É, eu tenho certeza que o General dá um pau no Petro Red. Na M2 dele? Certeza. Ah não, é carreta. Se ele não acelerar, deixar o carro desligado, é benga. Amasiada, olha essa Lamborghini, velho. E aí, pai? E aí, pai? Olha esse golfe, velho. Olha esse. É, rapaziada, Golf GTI ou Saveiro GTI, hein? Essa disputa aqui tá foda. Mano, esse GTI tá com o maior cara de ser forte pra p... Oh, é rar. Oh, é rar. é rar. O papai entende ou não? O papai bosta? Ta pega velho, olha isso! Estamos nas nuvens! Nossa! Ficou! O que é isso? Quem vai ganhar, Porsche ou BMW? Porsche Quer gravar qual? Gravar Porsche Sério, vou gravar essa Porsche Nossa, velho Caraca, tá bravo E aí E aí E aí E aí E aí A famosa BMW de mil cavalos do Petrohead Qual a expectativa para a pista? Isso é da hora Tem que estar no carro ainda Demorou então Mais bonito, hein? Essas rodas aqui são perfeitas na M2, né, velho? Esse carro aqui tá com kit perfeito, rapaziada É verdade E aí, qual que vocês acham que leva? O M2 ou o 300C ali? Mano, aquele 300C tá barulhento, hein? Caraca Mano, esse carro aqui é muito sonho, velho Corrisa mais sim Vamos ver se ele vai dar uma arrugadinha Ciccudeu Ciccudeu Aí, rapaziada, a Petrohead agora com a M2 Mano, na moral Caralho, velho Ele vai correr contra a cana Ele vai correr sozinho? Mano Tá muito na normalidade esse carro aqui, velho Ah, paixão? Ele vai pro smoothies Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Na moral rapaziada, a gente tá num sol desgraçado gravando esse vídeo pra você Então mano, deixa o like aí, se inscreve pra ajudar o canal, tá ligado? BMWM2, aquela ali, eu não sei se é 135 Vamos ver, qual que vocês acham que eu vou ganhar? Eu acho que essa M2 aqui pra levar, mano Esse carro aqui é lindo, velho Verdade, esse carro aqui não... Nenhum defeito E aí galera, tranquilidade, se liga só Tem uma caixa de som bem aqui do lado Vai atrapalhar um pouco Mas é isso aí, nosso editor é fera e vai dar um jeito de arrumar essa barulheira, tá certo? E aproveitar esse momento também Amor Galera, essa mulher tá me ajudando em tudo hoje Dá um sol da peste, traz água, cadeirinha Eu amo essa mulher Uma beijão Super! Olha essa porta Uma coisa linda Rápido, qual que você vai ganhar? Vou gravar ela Vou gravar ela Vou gravar ela Vai rapaziada Um Porsche nardo Nardo bebê Que eu zoei A cor desse A música tá linda, velho Olha isso Pô, a Porsche vai bom Você viu? Você já tinha visto alguma coisa dessa cor? Nenhuma Alguma coisa que eu nunca vi Eu falei pra galera Olha o nardo bebê Mas o bando que eu vi Nardo bebê Oh meu E aí, Mustang ou Audi A3? Eu vou de Mustang, velho Acho que não vai dar nem graça pra Audi Vamos ver Essa aqui foi a BMW que deixou as nuvens aqui Isso é louco Vamos ver se ela vai fazer de novo Caraca, velho Eita porra Caraca, velho Segurou ou não segurou? Segurou, né? Caraca, velho Nossa Fala aí Tá quente pra caralho, né? Tá quente pra porra, velho Lá em Porto Alegre não faz calor não, velho Aí é foda Caraca, velho O cara esquentou mais ainda, hein, Guzado O cara esquentou mais ainda Porra São poucos aqui que fizeram isso aí, mano É verdade O maluco representou pra porra E aí? Qual que vocês acham que vai ganhar? Aquela roxa lá ou essa daqui? Mano, essa aqui vai ganhar com certeza, velho Não, mano Depois desse borrachão lá merece Não, mano, mano O que é isso? aí tem coragem olha o carro que ele vai correr contra corajoso pra porra velho o rapaziada é super charge rapaziada não é doerra é o ronco mais alto, vende Lamborghini de tudo e o bagulho literalmente dói o tímpano pra caralho você falou o que? você tá ligado que tem pelo menos uns 3 ups dentro daquele Chrysler eu achei que tinha 5 velho você é louco nossa eu vou ficar surdo aqui atrás E aí e aí Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E não só associa o problema de ação, mas não é o problema de ação, mas não é o problema de ação. E não só associa o problema de ação, mas não é o problema de ação. E não só associa o problema de ação, mas não é o problema de ação. E não só associa o problema de ação, mas não é o problema de ação, mas não é o problema de ação. E não só associa o problema de ação. E não só associa o problema de ação, mas não é o problema de ação. E não só associa o problema de ação. Caraca! 209, 178. O cara tirou o pé. A DTRS empatou com o Brandão. Sério? Caraca! Nossa, olha essa RS3, velho! Caraca! Cadê a fumaça? É. O cara ligou o rachão pra caramba sem fumaça. E aí, qual que você quer que apareça no vídeo? RS3 ou BM? Grava o RS3 de trás pra você ver o cool kit. Caraca! 219 por hora, rapaziada. 10, 7. 11, 6. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Que da hora, mano. E aí, quantos cavalos vocês acham que tem nesse motor aqui? A Chevrolet, mano. Não, melhor, o pessoal passou cola na pista, se eu não me engano, pra ele não desgrudar, mano. Passaram muita cola na pista. Olha o meu pé como que tá. Quase que eu caí aqui. Quase que eu fiquei preso aqui agora. Olha o tamanho disso, velho. É muito grande, velho. Tempo, 9, 921 a 228. Você viu, mano? Motor de Chevrolet. São os melhores pra trás. Sério? Mano, o bagulho dói até a alma. Uma vez. Meu Deus do céu, velho. Olha o dói. Vamos lá. Homem. Olha o dói. Ainda, um bebe. Vamos lá, até os assistintes. 值am mais caros. Quembrado. Uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.